Grandes disputas marcaram a etapa da Mercedes-Benz Challenge que foi realizada pela primeira vez no Autódromo Velocitar. Pela primeira vez no automobilismo brasileiro, o Autódromo Velocitar, localizado na região de Mojiguassu, no interior de São Paulo, recebeu uma etapa do Mercedes-Benz Challenge com o GP Ipiranga Octapro. A estreia da categoria naquele circuito foi marcada por duas corridas eletrizantes, vencidas por César Fonseca com CLA 45 AMG e Will Toad Ramazalskas com C300. Atuais campeões em suas categorias, César e Will Toad venceram as duas disputas do último domingo, mas não foram conquistas fáceis. Na primeira prova, César Fonseca foi de 19º para 2º, logo atrás de Vitor Jans, que venceu, mas foi desclassificado por um toque com Edson Júnior, na briga pela liderança. A segunda, viu o piloto do carro 1 vencer novamente, mas sofrendo pressão de Roger Sandoval, durante boa parte da disputa. No fim, Sandoval perdeu força e por conta disso, foi obrigada a ceder o 2º posto para Betão Fonseca, irmão de César. Com o resultado, César Fonseca disparou na tabela de pontos com 104 pontos e viu seu principal rival, Adriano Rabelo, bater nas duas corridas, a primeira delas na largada e ficar fora dos pontos. Agora, Sandoval é o vice-líder com 96. Já Will Toad travou uma longa disputa nas duas corridas com Vini Azevedo, que chegou em 2º, em ambas as provas e segue firme na vice-liderança, com 92 pontos, contra 110 de Utolde. A próxima etapa da temporada 2021 está marcada para o dia 27 de agosto, no autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde as disputas continuam. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho